Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vlog, passando uma tarde com a minha amiga Eu tava ligando pra filha da mãe, eu moro na puta que pariu, ela na puta que pariu Aí eu já achei ela Ela tava com medo já, filha Eu tava com medo Falou pro meu vlog Oi gente Eu tava com medo, já olho pro Matinhas e falo assim Será que a Lorena vai vir? A minha internet não começou a pegar Eu tô sem internet, a minha ficou podre A cobrar, só que aí eu tô sem crédito A minha tava podre Ah, eu falei Só tomei café, gente, só pra não ficar na casa da menina Eu nem tomei café, aí sabe o que eu comprei? 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 Oh meu Deus A gente pode ir pro parque e minha mãe adorou a ideia Aí eu comprei Segura minha bolsa 3 reais de pão também, pra minha avó fazer ele Torrada Ela vai lá na pracinha Segura a câmera Ela vai lá na pracinha Minha mãe falou que a gente ia falar de homem Que a gente não ia estudar Aí, a gente vai lá na praça mais tarde Porque ela tem uns balanços lá E minha priminha tá lá também E ela vai te ver, ela vai ficar Nheee Que priminha? Eu não gosto de criança Aquela Ali Tira o homem, criança Mas tô criança A gente vai apanhar Ai, eu não gosto Tá, gente Acabou Deixa o like Eu vou descobrir agora, né Que a casa é a Lorena Se inscreva aí E solta a vinheta Ai, gente Chegou na casa Eu tô morrendo de vergonha A gente tá almoçando Tô com muita vergonha Nossa, Lorena Que dor de passarinho Ai, que dor de passarinho Nossa, eu bebi agora Ai, eu tô morrendo de vergonha Ai, eu vou comer É só me Ai, quando a gente vai fazer um trabalho Eu mostro Porque eu tô com vergonha Eu Eu senti um frio agora Eu senti frio agora Olha o sol batendo Eu não tô nem me vendo Ai, a gente tá fazendo Eu fiz as capas em casa A capa não Que isso Mano, tá escuro É Eu vou fazer isso aqui, ó Vai ficar mais Tumblr Foda Vocês vão ter que me enxergar O problema é seu Parei Ai, eu vou ter que fazer um pisto Nossa, Lorena Vê Trinta linhas Esse é trinta Esse é vinte E esse é trinta Eu não sei nem qual que eu começo Fica assim Escrevendo Pra tirar uma foto Escreve Ai, agora tá me aparecendo Agora só Nossa, que ele torto, né? Mais tarde a gente Mais tarde a gente Vai pro parque Isso, puta E é isso A gente A gente tá terminando de fazer Porque é três O professor é folgado Eu sei que você me ama, professor Mas aí a gente vai pra na pracinha ali Aí a gente grava Liga de vidro Ela ligando pro povo Falta quatro linhas Aí quando eu terminar essas quatro linhas Nós vai lá A gente mostra Gente, a gente não A Lorena não Não tá na praça ainda A gente tá nos bancos aqui na frente Da cara da Lorena A Lorena mora aqui O que que eu ia falar? A gente tá esperando a moça do person Que a Lorena vai furar a orelha, né? E é isso Aí eu vou mostrar a Lorena furando Mas tá muito frio A gente tá aqui no sol Igual um esquilinho Com frio Meu Deus do céu E a Lorena tá com fome já Ai, só tripa, né? Não sei quem é Da minha pessoa linda Aí eu mostro a Lorena furando, gente Aí a gente vai pra praça A gente tá indo na pracinha Que a moça mandou mensagem pra Lorena Que a gente vai levar um lanche Que a Lorena é esfomeada A moça vai demorar Um, três minutos Ela falou Mas ela mandou um lanche com o maior barulho de coisa Tipo, que ela tá na praça Aí a gente vai ali na pracinha Gente, a pracinha é só atravessar a rua Mas essa pracinha é mó grande Isso aqui, ó De dente Ah, desfaz E se murcha Não Não É, a Lorena Só porque a gente ia na pracinha Na salsana Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Aí, depois que o furo, ela não pode comer chocolate, ouro, carne de coco, peixe, durante três semanas. Chora não, hein, Lorena? Vou chorar não. Mas ela falou que depende da pessoa, né? Tem pessoa que sente doloroso, tipo, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Quando eu furei, eu chorei. Você falou com ela? Não. Nossa, você já enfia agulha? Uma hora depois. Vamos, filha. Não tá tremendo? Lorena, vai levar o dinheiro, Lorena. Lorena, cinco segundos. Gente, eu nem pisquei. Ela furou. Nossa. Hã? Gente, eu nem pisquei. Né, Lorena? Mano, eu fui muito... A Lorena nem respirou. A Lorena falou assim, vai ser agora? Olha, ó, tum. Eu fiquei... Eu... Qual a significação de... Eu não vou me afanar, não? Eu não furei com ela. Eu furei lá no centro. Tá sendo grande? Tá muito. Muito? Muito. Muito, muito. Tá dando até rancinho. Meu Deus, que praça de puta que... Ela... Não, ela caiu aqui. Mas aqui só tem esse não. Lá tem mais? E tem esse daqui. Lá tem mais? Tem. Um desse daqui é mão alto. Ela indo embora. Dá tchau, Lorena. Tchau. Surda. É pra ficar pacete, né, filha? Mano, não, não. Vou deixar eu limpar, velho. Tá doendo. Tá doendo? Não tá. Só tá... Uma dorzinha. Só, segura. Ai, que graça grande. Olha lá. Mano, mano, ela furou muito. Olha o maconheiro fixo. Mano, ela furou muito rápido. Ih, tem gente ali. Mas eu tô com chiflo. Ah, é murcha. Vamos voltar, é murcha. Não, olha aí, filha. Os balanços lá. Cadê? A minha aqui, ó. Mas aquele ali não tem ninguém, Lorena. Vem! Vem, eu tenho esse cachinho. Eu quero esse. Tá bom, né? Ai, eu não sei. Conheço ninguém. Eu já chego no muro. Ai, Matheus, tira uma copa. Tem que ser assim. Deixa eu ver. Não pode comer o que, Matheus? Lorena, não pode comer carne de porco, ovo, chocolate, beber refrigerante. Nossa. O salgatinho pode ter... Salgatinho de frango, então. Frango, Lorena. Frango é frango. Frango é o que pode. Carne de porco. Estou lendo agora. Carne de porco. Vai, Lorena, me balança. Carne de porco e peixe só. Chocolate ou... É. Só. Tudo que é... Lá na escola dá muita carne de porco. Vai passar... Eu passei fome, já falo. Nossa, passei muita fome. Acho que eu emagreci uns dois quilos. É só levar pão na minha casa e comer. É bem isso. Eu fiquei comendo pão. Eu só comia pão e leite nos cafés da manhã. Ovo, gente. A mistura do pau, ele não pode comer. Vai me dar um empurrão. Meu Deus. Salgadinho na mão, filho. Eu não vou nem balançar direito. Meu Deus. Olha o empurrão que ela dá. Vai me dar um empurrão. Aquela... Lorena, deixa eu agadinho no canto, Lorena. Eu quero mais alto, mano. Nossa. Cheguei, 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 cheguei. Mano, você é muito podre. Vai. Nossa. Calma, filho. Ah, porque você é pesado, né? Vai. Não, olha aqui é descida. Você vai rapidinho. A Lorena no vídeo. Você está me virando para a árvore. Tá bom. Mano, é agora ela tu. Por quê? É agora, pô. Mano, é muito desorganizado, eu achei. Ela? É, eu achei muito desorganizado. Por quê? Foi desorganizado. Porque ela já chegou, já voou. Não, eu fiquei, eu acho que mais ou menos 10 minutos quando eu furei o nariz. É porque, por mim, ela é profissional, mas... Não, você está falando desorganizado, a moça que furou o seu? A moça que furou o seu, Lorena. Por quê? Muito desorganizado. Não, porque o meu é... Muito desorganizado ou desorganizado? Desorganizado. O meu, acho que porque o meu... Você viu o vídeo no meu? É organizado. Tipo, é tipo uma clínica. Isso não é Lorena, mas não é isso. Ela usava... Só porque ela estava usando uma toca de cetim. De cetim ainda. Aí não estava de... Não estava de avental, não estava de luva. Fiquei muito desorganizado. E foi muito rápido. Ela nem higienizou, nem higienizou, nem marcou o furo. Aí você fica torto. O meu, ela limpou. O meu, ela marcou com uma tinta. Depois, aí ela foi devagarzinho para danificar. Não, foi muito melhor. Gente, vai lá no meu índice. O meu índice é pessoal. Então você nem vai ficar mais perto. Não, mesmo. Você falou? Vou pagar 70 reais lá no centro mesmo. Não estou nem... Vem, Lorena, que eu já estou tendo em jogo. Agora eu sei. Olha lá. Top. Você bate no cu? Não bate, não. Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. Vai, grava. Não, muito... Não, dá. Segura a salgadinha. Minha vó vai perguntar assim. A mãe é bem, já? Ela, mãe, já foi... Ô, vó, já foi aí. Nossa, o cu fica quadrado aqui, Lorena. Desconheço. Desconheço. Eu não conheço. Aí eu vou para o outro. Fiquei, deixo com o retângulo. Olha aqui. Estou a câmera. Espera aí. Estou a câmera. Segura. Gente, saindo. Era para cá, mano. Tira foto. Tirou. Não, a fadela se furou. A fadela no banheiro. Ainda é uma sofrida muito rápida. Vai ferber então, Lorena. A Lorena está demorando. Não, meu chinelo. Caralho. A Lorena está demorando. A Lorena está demorando. A Lorena está demorando. Isso aí não. Ah, lá. Está lá no portão. Ah, lá. Omen, omen. Só omen. Na lei. Eu tava vindo lá, tá? O que aconteceu? Hã? O que aconteceu? Nada. Você tava mostrando pra sua vó? Tá. Hã? Mano, eu quero lá limpar, tá dando pra mim. Vai lá. Vamos lá, então. Você vai ficar aqui? Porque olha aqui, mano. Tá dando pra mim. Eu achei que não ficou, tô aqui. Vem ver. Ah, ficou lindo. Só limpa. Eu só quero... É, eu só vou lá limpar. Ah, já fala pra eu só vou fazer na torradinha. Uhum. Eu nem tava com pó, não tô com pó pra cada lorena, tá, gente? Porque ela é fomeada. Ó, cada hora que dá, tipo, meio dia. Uma hora, duas horas. Foi isso, eu tenho que ir embora lá na cada lorena. Aí eu vou vir amanhã pra terminar o trabalho. Porque a gente fez só um pouco, não, né? Falta eu, faltou uma folha. E... Bota uma folha e um... Mano, eu esqueci. Uma folha e o desenho, ué. E uma folha de 30. Meu Deus, de 30... 30... 30... 30... 30 linhas. Gente, então foi isso. Tomara que vocês tenham gostado. Deixa o like, tá? E foi isso, gente. Amanhã eu não vou gravar porque eu gravei hoje. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.